Vamos nessa então, simplesmente, skin nova da Erifio, skin Ducati, skin de parceria com a empresa de moto. Eu não encontrei aqui, se alguém aí no vídeo ou no chat descobrir, mandar o link aí do... Link ou nome, né? Pode ser o nome também nos comentários. O nome da moto, cara. E o pessoal pesquisou, falou que é de 90 mil a 300 mil. Eu não achei, tá? Não achei, se você achou, deixa aí pra gente, tá? Monster CP eu não achei pra comprar, tá? Eu digitei no Google, não achei. Pra comprar não, pra ver, né? Pra mostrar no live aí. Eu não encontrei, beleza? A build que está na tela que a gente vai estar utilizando. O embleminha, deixa eu mostrar aqui para vocês. É esse emblema que a gente vai estar usando também. E vamos nessa, vamos mostrar aí essa skin de roleta. Lembrando que essa skin aqui é uma skin... É uma skinzinha. Aqui eu apoio bastante. É uma skin de bingo, tá? De roleta não, de bingo. Então o que significa? Pra pegar ela não é barato, tá? Não é barato pra pegar essa skin aqui. O recal, eu peguei por 1.500. Eu não tenho essa skin, tô de cartão, teste. Beleza, consegui matar ali. Nice, nice. Farmas aqui. Cargaçou o flash. Nossa aí, o Harleyzão tá nível 3, hein? Acho que a gente mata, hein, rapaziada. Ah, ele bateu caçar em mim? Não acredito, velho. Ele bateu caçar. Vou fazer até a bota já. Não ia ruxar a bota, mas... Fazer a botinha. O feitiço ali é avançar. A Eritel. A 2 da lentidão. A 1 quebra escudo. E a ultimate, ela meio que junta esses ataques que ela tem. Tá vendo que ela dá 2 tiros, então? Quando ela ulta, ela simplesmente... Ela junta esses 2 tiros e cria um criticão na ult, tá? Então praticamente é assim que você vai ver aí... É... A Eritel jogando. Assim que ela funciona. Outra coisa, a Eritel é um atirador que não precisa parar pra kaitar. Não precisa parar pra kaitar, tá? Então já que é um atirador que não precisa parar pra kaitar. Ela simplesmente atira andando, né? Temos a ultimate já. A Eritel é um early game. Ela causa bastante dano com skill, tá? Então você pode... Olha aí, ó. Aí, ó, aí, ó. Vazou. Então temos aí a informação, hein? 86 mil... Vamos dizer aqui, 87 mil reais aí a versão de 2002. Olha aí, é o preço dessa motinha aqui, tá vendo? Fazer, quando vocês forem gankar o ouro, faça isso que o Valir fez não, tá, mano? O que que ele fez? Ele só limpou o mid, ele não gankou. Ele roubou o farm do atirador. Não precisa, tá? O atirador é o carregador, mano. Então já que ele não entendeu isso, eu vou só igualar o farm, né? Que ele pegou o meu, eu vou pegar o dele pra ficar igual. Mas não faça isso, tá? É que a gente tá ganhando. Se a gente vai se perdendo, nossa, aí pra recuperar o farm que ele rouba ali é triste. Beleza. Eu esperei a ult da Carrie... Eu esperei a ult dela acabar, tá? Pra me trocar, pra eu ter certeza absoluta que eu ia matar. Essa habilidade número 2 tá legal, tá legal, hein, rapazada? Esse aqui o 2 tá da hora. A ultimate, ela dá um grau, né? Eu acho que eu esperava mais da ult dela. Mas pelo menos tem uma mortinha. Na da Eritel não tem nenhuma mortinha, né? Não tem nenhuma mortinha. Acho que só na ultimate da Eritel, não, da Meredeta aparece uma mortinha. Bem rapidinho ainda. Bom que aquele Harley não tá me colocando, né? Tá difícil pra ele lá na jungle. A gente tá aqui, a gente vai limpando aqui, né? Ah, ela tá metendo louco, mano. Pô, rapazada, ela tá metendo louco essa Carrie aqui, hein. Beleza, vamos nessa. Se ele tem ou não, cara, é essa Carrie, velho. Tô trocando tudo os nick, velho. Essa é a Carrie, pelo amor de Deus. A Carrie tá metendo louco. E eu saí de terra, não tem como eu meter louco. Tô jogando normal, padrão. Um precinho. Beleza, matamos. Caraca, eu não peguei nenhuma kill ali quando eu fui pra cima, né? Peguei nenhuma kill. Isso aqui é snowball, rapazada. Snowball. Coincidência se é snowball e eu tô de atirador, mano. É muita coincidência, velho. É muita coincidência, velho. Caraca, o Valir pega tudo as kills, cara. Caraca, que isso. Caraca, mano. Mas explodos, cara. Ele dava pra matar a Carrie. Eu não confiei no meu dano, né? Não confiei no meu dano, ó. Nossa, na tigre. Coitada do tigre, mano. Aí é F. Tadinho, mano. Ele ia fazer a play da play. O Valir matou o cara e ele deu a ult no nada, velho. E morreu ainda. Pior que ele morreu ainda. Matar aquela rubia lá. Fazer o Lorde aqui. Rolar pro top lá. Acho que aqui é a nossa kill já. Só não vou deixar a Carrie crescer. Mas eu acho que os caras não vão pensar assim, velho. Tchau, mano. Tchau, mano. Eu vou levar o mesmo. O cara não ia limpar lá. Vai limpar lá sim. Isso, cara. O cara não tô, né? Tchau, cara. Tchau, cara. Ah, não acredito que eu vacilei. O motoca pega, hein? Ah, filho. Tô de moto, filho. Tem que respeitar quem tá de moto. O cara é o pé. Quer correr do cara de moto. Vê se pode, velho. Tá achando que vai fugir, cara. Você acredita? Olha lá. Olha lá, ó. Loucura, né? Loucura, loucura. Vai lá, Tigre. Faz aquela que só você sabe, Tigre. Aquela que você tá esperando desde o começo do jogo, Tigre. Dá a perfeitinha, Tigre. Que ele tá esperando a perfeitinha. Toma, ele tá mandando atacar. Ó, ó. Agora, ó. Ó, ó. Toma. Ó, ó. Perfeitinha. A perfeitinha do Tigre. A perfeitinha do Tigre. Eu tô falando. Deu logo a perfeitinha, fi. Vai lá, ó. Deu logo a perfeitinha, fi. Tá com a logo a perfeitinha, Gegê. Bem jogado, bem jogado, Rubi. Ah, pior que ela anda, né? Onde São Paulo ia ser o logo. Quase boa. Você viu quando ela pega um corre, quando ela pega a móveispeed na base, fica... Fica tipo derrapada do pneu, cara. Eu não tinha observado isso. Vou ver se vocês viram. E aí, Tigre? A perfeitinha, Tigre? Aquela que só você sabe, Tigre? Aquela que só você sabe, Tigre? Let's go, Tigre. E aí, Tigre? Nossa. Perfeitinha, perfeitinha. Perfeitinha. Pegou, pegou, pegou. Uta, meu Deus, aí não tem útil. Tá bom, tá bom. Ai, ai. GG, GG, rapazada. Então tá aí, Eritel não tem muito segredo, né? Eritel não tem muito segredo, muito tranquilo de jogar com ela. A Nesse aqui não para pra bater, então ela tem essa vantagem de poder andar atirando. Literalmente, ela anda atirando. Meu time tava bom aqui, meu time tava superior ao time dos caras, realmente. Mas é pra mostrar isso aqui, é uma partida full solo Q. Eu usei 70 mil de dano, 15 mil em dano de torre, foi um dano, assim, legal, maneiro. E aí, o eventinho, você vai poder entrar aqui, pode estar adquirindo a skin, tem 27 dias pra você adquirir essa skin. Tá bom? 27 dias pra você adquirir essa skin. É uma skin de bingo, tá? É uma skin de bingo. Então, não tem erro, né? Não tem erro uma skinzinha de bingo. Então você vai ter que fechar de assim, né, diagonal, né? Ou assim, ou assim, ou assim. Então, você pode fechar aí de várias maneiras aí pra estar conseguindo essa skin. Vou mostrar os dois efeitos aqui rapidão pra vocês aqui. Da Iritel e também aí da... Da Irythil, né? E também da Benedetta, beleza? Só pra vocês verem novamente. A skin é tão pesada que o servidor até bugou. Olha lá. Olha lá. Então essa daqui é da Irythil. Essa aqui é a skin dela, né? Que a gente acabou de jogar agora. Certo? Ó. Essa aqui é a skin de habilidades. Deixa eu mostrar aqui todas as habilidades. Passivinha, começando com a passiva, né? A passivinha, ela anda atirando. Então tá aí a passivinha dela. Habilidade 1. Habilidade número 1. Ela vai jogar aquele quebra-escudo. Quebra-armadura. Habilidade número 2. Lentidão. Vermelhão. E aí a ultimate é quando ela puxa o grau, né? Puxou o grauzinho e ela une os hits ali batendo. Olha que une os hits. É nem une o hit. É dar dois hits, né? De dano crítico. Então praticamente é essa. A Benedetta, rapaziada. Eu joguei em uma. Joguei em live, tá? Se você não acompanha a live cola nas lives aí. A Benedetta. Ela já tem essa skin aqui. Benedetta de aparência. De aparência sim. Eu gostaria das duas, né? Pra falar a verdade. Mas, acredito eu que de habilidade em campo de batalha mais efeitos eu achei que foi da Benedetta até um pouco mais de efeito, tá? Ó, essa aqui é a skin, ó. Dela. Né? A skinzinha dela. E aí no campo de batalha ela fica assim, ó. Ó, passivinha. Carregou. Deu aquela paquinha. Habilidade 1. Ela fica com a motinha ali, né? Ó, a habilidade número 1. Essa habilidade número 1 se você for ver devagarinho essa habilidade ela faz tipo uma um caminho, né? E aparece uma moto ali na habilidade número 1. Na habilidade a 2 cadê a habilidade número 2? É tipo como se fosse um caminho de uma pista. Né? Essa habilidade número 2 é uma pista e ela vem tipo com dano a facada e a sua ultimate, né? E aí ela pega a moto causando esse dano todo aí no pessoal e forma lá Champions também. Bem legal. Mas eu deixo umas skin Ducati, tá? Da Benedita se eu conseguir gravar eu trago pra vocês mas acho que não vai dar certo não, né? Bom, é isso, mano. Espero que tenham gostado um forte abraço e fiquem com Deus valeu e é nóis. tchau. Tchau. Transcrição e Legendas Pedro Negri